Então, batalha do sonho que o que vocês querem ver? SANTE! Então, o meu futuro é batalha do sonho que o que vocês querem ver? SANTE! Mas não chega a votar um lado, não vai de povo E valor de rima, então vamo agora Já votamos que o dinheiro tá no comando O trabalho de parceiro, sem assemelho, não sabe o pato de faz Não é batalha, não é batalha, mas vocês falam junto com o anjo Tem quem me diz que tinha live, eu tinha um friso todo Um dia pra aqui, pelo amigo, a cara me julgue Simplesse, compartilhe aqui no WhatsApp no YouTube Eee, MG, bagulho é muito sério, aqui na bota pra tu Ah, tu tá ligado, eu tô na live, não fio Bagulho é muito doido, sabe que eu nunca dou vacilo Bagulho é muito doido, tô junto com o meu shirin aqui na rica, eu cujo pinto Eu gosto muito de uma puta, e ah, tu tá ligado, junto com o velhinho Bagulho é muito sério, tu sabe que eu sou assim, tô junto com o MC O bagulho é muito sério, tu sabe que eu sou assim, tô junto com o MC O bagulho é muito doido, dando uma rola agora, sabe sacanagem O bagulho é louco, filha e minha espalha Chama aí o doido, pague mais sacanagem O bagulho é muito sério, toma aqui no YouTube Eee, mulher, fala mal, não se ilude Ligo pra caralha, bota pra tu Eee, Doug, pode retomar, tá louco, tá louco Eu tô simpática, também me lembro agora Se eu tivesse espanhola matemática, vou minhas palavras Agora tô aqui rima, porque MZ não acaba MZ não acaba, rima, barca lavada É tranquilo, meu parceiro é tipo Abra com a cabra, rima, vem e volta Voar a rapa de pato, esteveu passou a rapa de batalhinha e ver Pode crer ou proceder, tá um pouco de qualquer E Tá tranquilo junto com o Pelé e o MC Sou aqui de bom, mas que na mão é improvisada Um quilô com o saque do tema da fone amada Tá tranquilo, meu parceiro não conseguindo Eu sou ligeiro, sabe que eu sou verdadeiro Ouvindo o rio de cadeiro, brasileiro Rato, fico no asfalto Rato, tá ligado em balançado, isso é fácil A gente só perdeu, se a gente desce como um gorro Na nossa batalha do gangue, ela é um tipo de color Do viluxo, não é presente Mesmo assim já tá agente, então é nós O importante é soltar a voz O importante é fazer ter consciência lá do exterior O que que aconteceu dentro logo já pegou Agora vira ter um processo, essa mané que seu contexto Mesmo assim você já fala, que eu volto nesse jeito Eu vou dar uma manolada na manolada Improvisável, porque que o doido que eu tô aqui Está feio pra caralho Fica e fala para ele que ganharam na live Prova pergunta que a Parísa tá de sacanagem Aí menor, eu vivo até segunda-feira Na satanização da Parísa e na rua da feira Luta que para o menor, acabe o que eu tô rico Hoje é comigo, tem indiretido Sinceramente, cê insultou o dono Então já é, eu ia dizer versos peregris de todos Quero ver então, manda um dois x dois Pode ir pra meu lado, sabe, eu não deixo parar Depois tem mais uma rima sem calma Vou ser cor, lembrei de um filme Ali em versos predador Já não tá do plano, já tem sozinho da minha frente Já tem 75 vezes, tudo no botão 100 Paralho mano, agora ele é mal nível Paralho é um moleque feio, brotou um moleque horrível Nossa, eu errou nível Da bolha doido mano, olha pra tua cara é inscroncisa É possível esse evento, tá adiantando uma sorte Pra nesse homem é bonita e não tá com cozida de morte Assim que é, assim que cura um pouco é tão grande Aí, eu tô animando, olha só aí o dono e para Cê fala mal, você nunca me ganhou em uma batalha Porra, o que cê tá falando? Ih! Pelézinho tá te amassando? Não tá amassando, não se ilude Gasparita Presente pode puxar no Youtube Eu sou feio, eu não sou bonito Mas pelo menos minha cabeça nem computador antigo E aí E aí E aí E aí E aí